Notícia, as notícias da região, do Brasil e do mundo. Diretamente do nosso setor de jornalismo, Roselia Morim. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Raica, boa tarde a todos os ouvintes. Eu vou falar agora com a engenheira civil, Kézia Carina, ela que mora em Brumadinho e é filha do pastor Amadeus, pastor Amadeus que já morou aqui em Piuí, já foi pastor aqui em Piuí, também em Doresópolis e também em Capitólio. Boa tarde, Kézia. Boa tarde, Roseli. Então, é um prazer falar com você, já de pronto quero agradecer a disponibilidade de você de falar, nos atender e falar com o Jornal da Onda. Oi, Roseli, boa tarde a você, todos os ouvintes. Nós agradecemos a vocês pela preocupação conosco aqui, viu? Sim, Kézia, eu gostaria de saber, Kézia, como que foi o momento que vocês tiveram a informação dessa tragédia que infelizmente assolou aí a cidade de Brumadinho, a região aí de Brumadinho? É, Roseli, eu até me emociono quando eu recordo desse momento, foi muito, foi muito agoniante, né? A gente recebeu a notícia foi, ninguém esperava, por mais que a gente, eh, tem essa preocupação por ter uma, uma barragem na nossa região, a gente nunca espera, né? Sim. Então, foi, foi muita surpresa e um momento muito agoniante, nós nos esperamos pra nos mobilizar de nossas casas, procurar um lugar de refúgio mais alto, né? Sim. Mais longe do rio pra gente abrigar, mas, eh, graças a Deus, não, não atingiu a nossa residência, não. Sim, e como que está, Kézia, a situação agora aí na cidade? Eh, vocês estão ilhados, como que tá? Então, está parcialmente ilhado, né? Algumas saídas estão bloqueadas pela polícia, porque é onde tem maior, maior quantidade de, de lama, escombros, essas coisas que a, a, a corrente, né? De, de, de rejeitos arrastou pelas, pelas rodovias. Mas as principais vias, como a 381, a 040, 262, que estão acerto aqui, abrumadinho, elas estão, eh, desbloqueadas, tá? Tá dando pra gente ter um, um, uma entrada é tanto que tá vindo pessoas de fora pra nos ajudar, né? Eh, já estão mobilizando autoridades pra vir, eh, tanto de ônibus, helicópteros, caminhões, pra nos ajudar aqui. A cidade, ela tá, todos estão muito apreensivos, com expectativas não tão boas, né? Porque a gente tem poucas notícias e muitas pessoas desaparecidas, então a nossas expectativas não são boas, mas estamos todos solidários, todo mundo se unindo pra, pra ajudar as pessoas que precisam. Sim, e tem pessoas conhecidas de vocês que estão desaparecidas, Kézia? Sim, Roseli, nós temos aqui na nossa igreja um evangelista que trabalha com a gente, muito amigo, muito querido, infelizmente nós não temos notícias dele desde ontem, né? A última notícia que temos é que ele estava no refeitório, infelizmente, e o refeitório foi tomado de lama. Mas nós estamos com esperança, aguardando as autoridades, aguardando os bombeiros fazerem o resgate, mas infelizmente temos sim amigos desaparecidos, não só esse amigo nosso aqui da igreja, mas muitas pessoas que são desaparecidas aqui da nossa cidade, eh, vizinhos meus, eh, familiares das pessoas da igreja, sabe? Estão desaparecidos e a gente tá, tá aqui apreensivo e aguardando mais notícias. Sim, Kézia, o local que vocês moram, qual local que vocês moram, tem algum risco? Ó, a cidade de Brumadinho mesmo, porque o acontecido foi num distrito, né? Sim. bairro aqui próximo. A cidade corre o rio para o tema, então a gente fica, né, com medo, mas, eh, não tem, não tem muita previsão de vir com força a, a corrente de resíduos, mas o rio já tá bem escuro de lama, né, e tá, e tá aparecendo muitas, muitas, pedaços de árvores, troncos, essas coisas, mas, invadiu, não invadiu casos, graças a Deus, aqui na cidade, não, não, não sofremos tanto com isso, mas na região mesmo. E você é engenheira civil, você trabalha na sua área, você trabalha aí? Sim, eu, eu sou engenheira civil, atuo na área aqui, eh, na região também. Ok. E, e, Kézia, eh, quais que são as orientações das autoridades aí no momento? No momento, eh, eles estão pedindo, né, doações apenas de produtos de higiene, água e alimentos não perecíveis, já tem até bastante, mas produtos de higiene, água e limpeza, que são os pedidos das autoridades. E, e eu quero guardar as notícias, né, eles estão precisando de voluntários, eles têm ajudado, eh, a receber doações e estão, estão, estão pedindo pra, pra ter paciência, porque não há mais o que fazer, tem que aguardar os bombeiros dar uma posição, não tem como a gente tentar ir lá e ajudar nas buscas, porque é uma área de muito risco, né? Então a gente tem que ficar na cidade e aguardar a posição deles, aguardar uma, uma satisfação das autoridades. Sim, eh, até o Servas, eh, está mandando uma mensagem, eh, que o governo de Minas, através da coordenadoria estadual de proteção e defesa civil de Minas Gerais, SEDEC, e também o Servas, tá agradecendo o empenho, a solidariedade do povo mineiro com os afetados pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, e tá informando que os donativos arrecadados até o momento são suficientes, que não, não é mais necessário o envio de mais materiais para o socorrimento humanitário, mas os, você disse aí que os, eh, produtos de limpeza, isso aí, as, os, as pessoas ainda precisam. Então, nós recebemos um comunicado da Prefeitura de Brumadinho, né? Que tá falando que tá precisando de doação de água mineral, né? E, e produtos de limpeza e higiene pessoal. Por exemplo, escova de dente receberam muito poucos, né? Absorventes íntimos, essas coisas, fraldas, descartáveis, essas coisas que estão recebendo, mas ainda, eh, eh, pode ajudar. Tem um, a meia hora que a Prefeitura postou esse comunicado no, no Instagram, sabe? Ok. A gente tá divulgando, tentando ajudar, mas graças a Deus, nós temos recebido, sim, a igreja recebeu doações aqui pra, eh, em, em PES, eh, doações até pessoas oferecendo pra doar caminhões de, de, de mercadorias pra nos ajudar e também estão fazendo cadastro de voluntários, né? De pessoas que, que podem ajudar as famílias que foram atingidas, esse, esse tipo de coisa. Sim, graças a Deus, o povo mineiro, o povo brasileiro, é muito solidário, né? Sim, sim. E como que está a cidade, aí, um dia, após essa tragédia? Como que tá, assim, né? A gente sabe, claro, os ânimos, né? Bastante afetados. Sim, sim, nós estamos muito apreensivos, mas temos recebido muito, muita solidariedade do Brasil inteiro, não só com as famílias que foram atingidas, mas com nós moradores ficamos muito assustados, né? E muito, muito, é, a gente ficou muito sensível, né? Sim. Mas graças a Deus, temos recebido muita ajuda, a cidade está lotada de gente que vem de fora, trazendo doações, trazendo o seu carinho, então, a gente tá se sentindo acolhido, graças a Deus, estamos nos sentindo acolhidos. Sim, eh, vocês moraram aqui em Piuí, foi de dois mil e dez a dois mil e treze, não é isso, Késia? Sim, meu pai foi pastor aí na cidade de Piuí, durante três anos, eh, eu nasci aí, mas logo em seguida eu me mudei, mas, eh, nós moramos aí um tempo, em Piuí, dois mil, eh, e depois meu pai foi transferido aqui pra Bermadinho, direto daí. Sim, ele também foi pastor em Capitólio e Doresópolis? É, Guapé, Doresópolis e Capitólio. Sim. E depois ele foi pastor no, no Nordeste de Minas, em Belo Horizonte, depois que ele veio aqui pra, depois pra Piuí, depois aqui em Brumadinho. E vocês estão em Brumadinho há seis anos? Seis anos, agora em abril, completo seis anos que estamos aqui. Ok. Eh, Késia, olha, eu gostaria então muito de agradecer a você, ao seu pai, eh, o pastor Amadeus, por terem nos atendido, viu? E a gente está aqui à disposição, o que precisarem, podem contar com a Rádio Andoeste, nós estamos aqui orando também, torcendo para que tudo dê certo, para que os conhecidos de vocês, principalmente, o pessoal da igreja, eh, sejam encontrados com vida e bem e que essa tragédia tenha o menor impacto possível em todos aí. Roseli, eu também agradeço muito a vocês, viu? Pela solidariedade, pelo apoio e peço que continue orando por nós, pelas famílias aqui que estão carentes desse, dessa oração de vocês, viu? Muito obrigada. Ok, então na medida do possível, uma boa tarde a você e a toda sua família, viu, Késia? Obrigada, igualmente. Muito obrigada. Onda Norte.